Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria aqui Que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Saber Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez